Boa noite, pessoal. Olha, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Realmente, faço as palavras que o Jeff falou. Estou encantada com a universidade, com os professores, com os alunos. Inclusive os alunos crianças. Já tive a oportunidade de ver um pouco do Science Day, do que eles estão apresentando. Então, estou muito contente. Aqui, a minha ideia é vir apresentar um pouco sobre... As pessoas me perguntaram como é que começou... Como é que você foi parar na NASA apresentando suas pesquisas, os seus trabalhos e tal. Como é que é isso? Então, a minha ideia é a gente dar uma abordada pensando em vocês. Como que foi comigo? De repente, pode ser com vocês. E onde que começa? Começa aqui. O Jeff até comentou assim... Ah, eu costumo com os pequenos. Vocês até já são maiores. Mas, olha, a hora é sempre agora. E vocês vão ver que a minha virada foi bem mais tarde ainda do que com vocês. Eu vou falar, então, um pouco sobre as minhas pesquisas, essas das quais eu tenho apresentado. E também, depois, eu falo um pouco sobre o que a NASA tem feito em termos de realidade virtual, realidade aumentada. Então, eu começaria. Assim, uma pergunta para vocês. Aonde que começa a pesquisa? Será que vocês já não começaram a fazer pesquisa? Eu sou pesquisadora ou não? Pesquisa é assim, você ter a curiosidade, você vai, você busca, você tem um problema para ser resolvido e tal. Então, a gente começa essa necessidade de se reinventar, de fazer uma coisa nova, vamos pesquisar. Não vai dar certo. Aí você começa a fazer uma coisa. Alguém vai lá e diz assim... Ah, isso aí não vai dar certo. Eu ouvi bastante isso. Eu ouvi bastante de que... Ah, não vai dar certo. É muito louco. E essa ideia... Enfim, então, começa assim. Na universidade... Antes da universidade, eu já gostava dessa ideia de computador. Então, com 16 anos, eu fazia um curso lá de COBOL. Não sei se eu sou sincero, nunca ouviram falar. É lá da avó de vocês, talvez. E... Uma longa história. É até de rir como é que era. Mas, enfim, era muito sério. Aí meus colegas, tudo sábado, poxa, sábado, oito horas da manhã, estava acordando e tudo. Eu moro em Florianópolis, gente. Cheiro de praia, sábado de manhã, fazer curso de programação. Olha, vou te contar. Com 16 anos, os coleguinhas do colégio, tudo indo para a praia, eu ia lá fazer o cursinho e tal. Então, mas desde o início eu já gostava. E meu primeiro salário, eu dei uma entrada para um computadorzinho, que eu achava que era da Apple. Imagina, botaram uma maçã lá, eu falei, ai, meu Deus do céu. Também eu não sabia o que era a Apple, mas eu, enfim, eu achava... Porque ele tinha uma interface gráfica. Então, naquela época eu já gostava dessa coisa gráfica. Ele era colorido. Nossa, não fiz nada com aquilo, com colorido. Mas, assim, eu já vi o que dava para fazer. Fui fazendo, aprendendo, enfim. Mas, de qualquer forma, assim, acabei a faculdade e tal, fiz a administração, a computação, no fim, não conseguia acabar. Eu estava fazendo as duas, aí eu tive uma empresa e tal, o tempo foi passando. E eu disse assim, nossa, quando eu me formei, nunca mais vou precisar voltar na universidade. Ai, que alívio! Vocês pensam assim também? Vocês pensam o que vocês quiserem. Eu pensava. Ai, que alívio! Nunca mais vou precisar voltar, porque agora eu vou para o mercado, eu vou ganhar dinheiro, vou ter um trabalho, não preciso mais de faculdade, etc. Bom, dez anos depois, eu acho, sei lá, eu voltei, porque, ai, eu queria aprender sobre a internet e, em 96, pessoal, a internet nem estava chegando aqui. Ah, mas eu quero aprender sobre a internet, aonde eu vou? E procurava cursinho e nenhum cursinho tinha. Tinha, o pessoal brincava, ah, lá vai ela procurar um cursinho Valita. Valita é um cursinho, assim, de cinco dias, dois dias, não sei o quê. Enfim, tipo assim, vamos aprender a usar o liquidificador e tal, vai uma tarde lá, o pessoal ensina. Mas, aí, eu achei um mestrado na UFSC. Uau! Fazer um mestrado para quem estava procurando um cursinho para entender sobre a internet. O único lugar que eu achei foi na UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, porque, lá, na Engenharia de Produção e Sistemas, tinha, iam falar sobre a internet. Vai ter internet? Vai. Então, é lá que eu vou. Mas, e se em 96, gente? Era uma coisa de doido, porque, aí, eu apresentava, fiz a minha tese, a minha dissertação de mestrado, falando que as empresas iam fazer comércio eletrônico. Em 96. Então, eu apresentava, fazia palestra, o pessoal olhava. Nossa Senhora Simone, você viajou na maionese? Pensem naquela época, não sei se vocês conseguem imaginar como é que era sem internet, mas as minhas filhas não conseguem, acho. De vez em quando, elas me perguntavam, Mãe, mas como é que vocês faziam sem internet? Por que vocês tinham computador? Eu disse, ó, para fazer cálculo, fazer folha de pagamento, contabilidade, enfim. Aí, foi, eu acabei, então, fazendo o curso, lá tinha internet, e era a dissertação comércio eletrônico. Então, a pesquisa, nessa época, eu comecei a... Estou na universidade, estou fazendo mestrado, aí os professores insistindo, tem que publicar artigo, tem que apresentar artigo, e artigo, não sei o que, foi o jeito que eu aprendi, de fazer site, fazer isso, fazer aquilo outro. Então, acabei começando, por causa do mestrado, cobrança de professor, eu disse, então, tá, vou escrever artigo e tal, tal, tal. Mas, eu queria mesmo estar no mercado, e eu trabalhava numa empresa que desenvolvia software de e-commerce, então, a gente implantou, na época, software de Pascoal, enfim, os primeiros... Foi o início do comércio eletrônico, que todo mundo achava uma coisa muito louca. E aí, eu resolvi, ah, agora vou fazer na área de comércio eletrônico, mas na área do governo, porque a empresa que eu trabalhava fez o pregão eletrônico lá de São Paulo, foi um sucesso total, aí meu doutorado foi para a área pública, e, assim, eu fiquei bastante tempo nessa área do comércio eletrônico. Então, esse foi o meu primeiro momento virtual, comércio eletrônico. O que é comércio eletrônico hoje? Ah, é tudo o que a gente faz, né? A gente faz tudo hoje, pelo celular, pela e tal. Então, esse foi o momento um, e aí, lógico, já fez o doutorado, o que é, para quem já está na chuva, já se mole, já faz o doutorado também, aí já emendei um doutorado, me empolguei, mas ainda estava na área de comércio eletrônico. Mas aí, o meu momento virtual dois foi que eu comecei, então, com a realidade... Eu gostava, eu falei para vocês que eu gostava da questão do gráfico, né? Aí, lá, pelas tantas, eu, com a minha carreira absolutamente segura, estável, comércio eletrônico, consultoria e tal, me deu uma vontade, sabe? Eu sentia saudade daquela coisa gráfica. Abri uma escola de computação gráfica do lado da minha casa. Eu só li, assim, comput... Não tinha acabado de colocar as letras. Ah, me empolguei total. Eu vou fazer, mas por que eu iria fazer um curso de computação gráfica? Se eu atuava na área de business, e provavelmente o meu próximo passo ia ser data mining, não. Já para database, predição, inteligência artificial, tal, tal. Então, foi um momento que eu precisei tomar uma decisão. Ou eu vou de vez para a inteligência artificial, se eu estou no comércio eletrônico, ou assumo, ou eu vou dar uma viajada. Vocês estão vendo que, de vez em quando, tem umas bolinhas amarelas ali? Pois é, são cada vez que eu dou umas viradas e digo assim, vou fazer. Mesmo que seja um pouco assim, poxa, para quê? Para quê? Está indo tão bem, está tudo tão certo, para quê? Então, aí eu fiz, estudei, fiz cursos e tal. E aí, depois do momento, as coisas foram indo mais para essa área. Aí eu ganhei um prêmio na Universidade de Estado de Sá. E aquilo, isso é uma dica que fica para os professores, gente. Ganhar um prêmio, um professor ganhar um prêmio, um aluno, gente, é uma coisa tão boa. A gente fica tão animadão, animadão. Então, uma coisa vai puxando a outra. A gente tem que se esforçar. Então, esse foi o meu primeiro. Acho que foi o meu primeiro mesmo. Um dos primeiros trabalhos de realidade aumentada que eu fiz. Então, vamos lá, gente. O que é realidade aumentada? Vocês sabem o que é? A realidade virtual, eu acho que vocês sabem. A realidade virtual é quando tudo aquilo que eu estou visualizando, seja por meio de um óculos de realidade virtual, por exemplo, tudo que eu estou visualizando foi feito ali pelo computador. A realidade aumentada, se eu colocar agora o óculos, eu vou continuar enxergando vocês todos. Porém, alguns objetos virtuais vão ser inseridos aqui no meio, aqui na frente, aqui embaixo, aqui em cima, atrás. Isso é a realidade aumentada. Através de um dispositivo, que pode ser um tablet, um celular, pode ser um óculos de RV, pode ser um data show, ou pode ser uma lente de contato. Nossa senhora. Um dispositivo desses vai estar permitindo que, além de eu estar vendo vocês, eu posso estar vendo, por exemplo, não só uma garrafa, eu posso estar vendo uma garrafa, a segunda garrafa do lado, cheia de flechinhas apontando qual é a qualidade da água, enfim, eu posso estar vendo muitas coisas a mais. Então, isso é a realidade aumentada. Vocês não vão me perguntar do joguinho? Qual é o joguinho, gente? Primeiro joguinho que apareceu de realidade aumentada? O Pokémon! A minha vida mudou. Porque daí, eu... Porque antes, assim, eu ia... Ah, eu vou apresentar realidade aumentada. Eu falo... Ninguém entendia o que eu estava falando. Aí, às vezes, até entrevista. Ah, não sei o que, realidade aumentada. Porque era isso que eu falei antes, com palavras mais científicas. Ninguém entendia nada. Aí, daqui a pouco, alguém dizia assim... Ah, Pokémon Go! Eu falei, isso, Pokémon Go! Aí, a minha vida ficou mais fácil. As pessoas começaram a entender o que era. E, se elas não entendessem, aí o filhinho podia explicar. O filhinho, o netinho, o sobrinho, enfim. Então, isso é a realidade aumentada. Então, é importante que vocês entendam isso. Todo mundo entendeu, não é? A realidade aumentada, a gente vai estar enxergando os objetos aqui no meio, através de algum tipo de dispositivo. Olha só que fofura. Eu comecei com essa impressora velha. Tipo assim, manutenção. Então, essa impressora não foi desenhada. Apesar de eu ter feito softwares 3D e tal, 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 tal. Dá uma trabalheira fazer isso. Então, essa impressora foi escaneada com seus defeitos, com seus cantinhos enferrujadinhos. Ela é real, quer dizer, mas não é real. Então, ela foi escaneada em 3D. E aí, ela tem um marcadorzinho ali na mão. Aí, as pessoas ficam manuseando. E aí, tem um processo todo que vai ensinando como é que faz a manutenção, que faz isso, faz aquilo. Aí, com essas e outras, não trouxe muita coisa aqui, porque senão ia encher de bagulho aí. Essa, entre outras, mais relacionadas com motores, equipamentos, manutenção, eu fiz essa minha primeira apresentação, que foi em agosto de 2017. eu fui apresentar para os engenheiros da NASA o tema que era o uso, dá para ler ali. Augmented reality as a for technical training. Realidade aumentada para treinamento técnico. Então, isso foi um momento, assim, bem importante para mim, porque, primeiro que eu pensava assim, nossa, mas por que eles estão me convidando? Eu fui em um evento, e eles viram uma apresentação minha, num congresso. Tinha os engenheiros lá, o doutor Kumar Christian, engenheiro da NASA, doutor Zafar Khafi também. E eles falaram, nossa, mas a maneira como você está fazendo é muito legal, você tem que apresentar lá. Eu disse, ah, então, tá bom, ok, quando? Estou pronta. E, realmente, aquilo mudou bastante o curso da minha pesquisa, porque eles deram muito valor. Eu me senti muito incentivada. E daí, lá também, então, já que vai, né, aí já tive reunião que o doutor Christian organizou, ele chamou o pessoal da equipe que faz treinamento de astronautas. Foi a reunião mais punk da minha vida. Pensa. Aí, eram nove pessoas comigo, junto. E aí, falando, tinha a pessoa que cuidava da parte de treinamento de astronauta da Estação Espacial Internacional e da missão Marte. E começou. Então, aí, quando um falava, daí o outro até comentava, é, a Estação Espacial Internacional é mais fácil, porque é aqui perto, né, eu, aham, é aqui perto. Eu disse, como assim, né? Então, a reunião foi andando, daqui a pouco, é, porque Marte vai levar tanto tempo. Então, ali que eu comecei a assimilar, realmente, o que estava acontecendo. E, na época, então, foi muito, como eu falei, muito importante, né, pela universidade pelo ambiente de estudo, até o TecSolux foi uma empresa que eu pedi patrocínio. Ah, alguém quer me apoiar? Foi uma empresa que me apoiou, digamos, na ida, me patrocinou. E lá foi o momento que eu estava, digamos, apresentando, trocando ideias, depois foi uma coisa, assim, bastante interessante. Essa coisa do network que o Jefferson estava falando é muito importante, porque eu, 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 olha, a nossa, em 2000 e, 2000, sei lá, há bastante, 15 anos atrás, com o doutor Fan, doutor Trang Fan, a gente estava ali na China apresentando sobre o comércio eletrônico. A esposa dele estava lá também, que é, ela é controladora de voo de astronaves. Vocês conseguem imaginar como é o trabalho? Jantar com ela é o maior barato, né, porque as conversas, assim, como a gente, eu sou, eu tenho também a carteira de piloto privado. Normalmente, quando a gente janta com o piloto e tal, o movimento é sempre assim. Ai, tal, foi aquela manobra, pô, a gente chegou assim, assim, assim. Normalmente é assim, né? A conversa com ela é assim. Você fica olhando, aí eu digo, meu Deus, isso está acontecendo. Ela está falando da órbita, né? Que daí tem a órbita, tem a aproximação, tem o ângulo, enfim. Difícil dizer. E ali está a Jennifer. Uma fofa, uma querida, delicada. E olha o trabalho que ela faz. Então, hoje, ela ainda está lá no Houston. E o Dr. Christian e o Dr. Clarkson foram as duas pessoas que realmente me apoiaram. E aí, se foi perguntado, né, lá na minha cidade ficou meio empavorosa, né? O que a NASA se interessou pelas pesquisas? E o Dr. Christian falou que ele está realmente procurando o uso da realidade aumentada para treinamento, para entretenimento também, de astronauta. Porque é uma loucura ficar oito meses enfiado numa salinha. Então, eu tenho algumas coisas de realidade virtual voltado para isso. Então, ele fez essa organização, enfim. Então, eu vou mostrar agora um exemplo que está bem voltado com a questão da indústria 4.0. Eu acho muito importante todo mundo se familiarizar com esse termo. Indústria, o que é, o que envolve impressora 3D, realidade, segurança, IoT, a partida robótica. Enfim, eu acho bem importante vocês estarem bem familiarizados. E aí, logo depois de eu ter feito essa palestra, a universidade de lá se animou, se empolgou, deu uma homenagem. E aí surgiu a oportunidade de eu fazer a realidade aumentada para a WEG. A WEG é uma das maiores indústrias do nosso país. Ela desenvolve, produz motores. Motores elétricos, no caso, ia ser lançado. Então, esse é um aplicativo de realidade aumentada que foi feito. Então, ele tem a realidade aumentada da WEG. Esse motor foi lançado. E, quando ele foi lançado, foi numa feira internacional, o motor não foi. Só foi ele, o motor, virtualmente. Ou seja, tinha tablets distribuídos. As pessoas chegavam com o seu próprio celular, apontavam para o QR Code, baixavam e olhavam e o motor aparecia aqui. Aí o motor abria, fechava, ficava transparente, mostrava onde era a parte da refrigeração à água. Dava para comparar o motor tradicional com o motor elétrico. Então, aqui dá para visualizar, dá para visualizar como é que dá para estar mexendo, virando, olhando de um lado, olhando de um outro. Esse vídeo mostra aqui, vocês vão ver o meu tênis ali, só para vocês terem uma noção. Olha, parece que está aqui. Eu podia até inventar para vocês e dizer o que eu estava fazendo agora. Olha ali, o piso é igual. Faz igual. Olha, gente, estou fazendo agora. Não, mentira. Coincidiu, o piso é parecido. Então, explodir o motor. No início, eu levei um susto. O que é que eles querem que eu faça? Explodir o motor. Explodir é abrir, claro. Abrir o motor, entrar as peças, você pode se abaixar e aí você consegue visualizar bem cada peça. Você pode se aproximar ou ver a big picture, que é ver o motor de longe. Com o menu, você vai fazendo tudo o que precisa. Então, o que eles queriam? Eles queriam que os clientes pudessem estar visualizando, por exemplo, a refrigeração. Como é feita a refrigeração? Por onde entra a água? Aí o motor fica transparente, você enxerga o fluxo. Enfim, poderia ser uma água toda bonita espirrando, mas a gente fez só as flechinhas. Eu tenho os labels, que são as etiquetas ali penduradas, assim, voando. O motor atrás ali, mostrando que o motor mais transparente é o motor tradicional, o motor maior e que o motor da frente ali é o... E aí tem as observações, qual é a potência, qual é o ruído. Aí tem várias características técnicas do motor que é possível estar sendo visualizado. E também tem a parte do som, que não há necessidade de a gente colocar agora, mas no som é assim, ele mostra o ruído. Existe muita diferença. Sabe o busão, na hora que dá aquela arrancada? Então, a gente consegue visualizar bem. Visualizar não, né? Ouvir bem a diferença do som. Então, eu fui mexendo e... Esse foi um que é bem interessante. Eles também acabaram conhecendo esse aplicativo e a coisa foi indo. Então, comecei com vários experimentos aqui, coloquei uma bota do Apolo 11 ali em cima da mesa, mais para ver essa parte do detalhe, dependendo do tipo do desenho que você faz, pode ter um super detalhe, ou você pode fazer meio mais ou menos, daí, lógico, não vai ter o detalhe. Com roupa de astronauta, o doutor Christian gostou bastante da ideia de roupa de astronauta, porque aí pode estar sendo visualizado, por exemplo, é escaneado o corpo da pessoa, tem ali a roupa, você pode estar visualizando. Você sabe por que não deu certo o Space Walk? Space Walk é quando o astronauta dá voltas fora da espaçonave, no caso da Estação Espacial Internacional. Você sabe por que não deu certo que ia ter o de duas mulheres? Você lembra o que foi? A roupa, gente. Puxa vida, que coisa, não tinha roupa para que duas mulheres, não só pela estatura, mas, enfim, pela largura e tamanho, e aí não rolou. Então, precisa ser melhorado isso. Então, é uma ferramenta, ele disse que seria bastante útil. Ali o Gripen, que é os aviões caços da Suécia, que a gente, Brasil, comprou. E aqui, deixa eu falar um pouquinho sobre crianças. Eu acho assim tão legal vir falar com um jovem, uma criança, para mim não tem diferença. Um jovem, uma criança, se é o presidente da empresa ou se é o estagiário, sabe? Eu quero explicar, tirar dúvida, porque, para mim, é uma coisa importante saber que aquilo serviu como impulso. Eu tive ali os dois cientistas que eu passei para vocês, um da NASA, o outro da Boeing, que faz os projetos para a NASA. Eles me incentivaram, eles acreditaram, eles diziam que era bom. Então, eu digo, por que eu também não faço isso para as pessoas? Eu me sinto melhor com isso. Então, eu acabei, eu estou em vários projetos, assim, com crianças, com jovens, relacionados com realidade aumentada. Então, por exemplo, ali com aquele jovem e a roupa do capacete, a gente não fez só brincadeira. Aê, vamos brincar de realidade aumentada? Não, eu comecei explicando. Como é que é a realidade aumentada, ponto, vértice, rapidinho, né? Ponto, vértice, os códigos das cores, para ver que aquilo, como é que faz aquele objeto em 3D. Tem muitos da engenharia aqui. Então, vocês sabem como é feito um objeto em 3D, certo? Então, eu passei um pouco isso para esses jovens. E, daí, no final, o que eles gostavam mesmo era de tirar foto do lado. Então, o que eles estão vendo, então, isso aqui é, no caso, os tablets celulares que estão olhando ali. O jovem de lá. Aqui, com as crianças. Isso aí foi no Space Camp que eu fiz, com o Jefferson, com a Carla e com a equipe. E vocês estão vendo uma rover aqui, né? Então, essa rover, ela está em realidade aumentada, na verdade. Ela não está ali. Ela é de um aplicativo feito pela Califórnia, pela NASA de lá. E, daí, eu explicava também para as crianças e tal. Aí, de repente, aparecia a rover desse tamanho aqui. Essa rover é a... Alguém sabe o nome dessa? Dela? Impossível, né? Está lá em Marte. Como é que eu vou saber? Eu comecei, depois de ficar mexendo tanto, sabe que foi tão divertido? Foi tão divertido aprender o nome das rovers, o que elas fazem, qual que é solar, qual que é painel. Por quê? Porque era tão bonitinho. Aquilo vinha no meio e se mexia e faz isso. Aí, você fica curioso, deixa eu ver como é que é por baixo. Aí, nossa... E assim ia. Então, foi muito gostoso aprender. E eles aprenderam, eu aprendi. Então, essa é a ideia de que não interessa a idade. Até mesmo o engenheiro que gostou ali da peça, deixa eu entender melhor o que é. Então, não importa se é... Lógico, para o engenheiro tem que ser um negócio bem mais detalhado. E criança, se bobear, pode ser uma coisinha bem mais... Pouca coisa. Então, essa aqui é uma outra forma que as crianças estão vendo. É a curiosity, tá, gente? Eu sei porque, no fim, eu acabei ficando meio apaixonada por elas. Eu acho tanto mexer, as rovers, que estão em Marte. As crianças estão com vários tablets. Então, a gente vai ver que, dependendo do tablet, se ele tem giroscópio, aí dá para fazer mil coisas. Se ele não tem, tem que colocar um marcador. Então, o celular, a mesma coisa, dependendo do celular de vocês, vai fazer mais coisa ou menos coisa. Ou a gente tem que usar uma plataforma ou outra. E aqui, quem está aqui na frente, essa aqui é a mais nova, gente. que foi mandada. Essa é a Insight. Ela acabou de... Acabou, que eu digo, foi o ano passado. Ela foi lançada para a Marte. Vocês estão vendo que ela não tem rodinha, né? Então, não é uma rover. Ela não vai sair rodando. O objetivo dela é enfiar lá um sensor para ver as coisas sísmicas e tal, e tremor e qualidade. É saber o interior de Marte. Então, isso tudo, a gente foi ensinando, aprendendo, olhando, e ela fica muito bonita, sabe? Muito real. Muito real. Essa coisa do real é engraçado. Esse aqui não está muito real, não. Essa coisa do real é muito engraçada, porque, às vezes, eu comecei... Faz anos que eu mexo com esse negócio de realidade aumentado. Então, eu fazia, às vezes, uns sofás, uns negócios, colocava em casa sofá, umas coisas lá, meio mané, assim, e tal. E tirava as fotos, bem feliz, e mandava para o meu marido. E daí eu falei, querido, o que você achou? Aí ele, como assim? Colocar um sofá na frente de outro sofá? Aí, Simone, por que... Ele achava que o sofá era de verdade, porque era muito real. A gente olhava, olhava, e era muito real. Em compensação, às vezes, eu fazia alguma viagem, nessas viagens para os Estados Unidos, eu achava, às vezes, um caça, um avião muito legal, daí eu fazia uma selfie. Aí, eu mandava. Aí ele respondia assim, Ai, Simone, essa tua realidade aumentada, ela está meio fajuta. Eu estou vendo aqui a sombra, que não está muito... Só que era de verdade. Era um avião de verdade. É, mas eu estou vendo a textura, assim, dá para ver que está meio falso. Sabe? Eu dizia, é de verdade esse avião. Então, é engraçado, porque tem hora que a gente fica meio na dúvida o que é e o que não é. Aqui dá para ver bem que é falso. Mas a gente não estava trabalhando com textura nesse experimento aqui. A gente estava trabalhando só com tamanho, como é que a gente fala? Proporção. Proporção, tamanho. Então, é uma ideia de... As placas solares para estar dando energia para o combustível na universidade e aí o carro elétrico seria abastecido. Então, essa questão de proporção, aqui o que é... Eu deixei esses pontinhos só para vocês entenderem que a realidade aumentada, quando é feita com um equipamento melhorzinho, digamos que tem o girotaúdo de giroscópio, ele dá uma olhada no chão e aí ele procura um plano. Aí, se você andar muito, daqui a pouco ele acha o plano da parede, mas achou um plano, ele está procurando um plano. Então, eu deixei aqui marcado, porque ele achou um plano, aí quando ele acha o plano, ele coloca exatamente no coordenada X, Y, Z, vai, pá, e coloca no local. Então, isso tudo previamente é colocado no software. Vocês imaginavam que era assim, não é, gente? Ninguém achava que era magia, não é? Às vezes eu apresento, dependendo do público, meu Deus, tem uma figura lá que diz assim, nossa, que medo, como é que tu mexe com essas coisas? Eu não sei o que ela estava querendo dizer exatamente, mas não tem essas coisas. É só plotar um objeto e tal. É ciência, a gente é científico, não tem nada de magia. As desvantagens, não é real. Então, eu estava com a semana passada, eu cheguei ontem, ontem, de Houston, e eu estava lá num evento e eu tive uma reunião muito bacana, muito bacana, com a mulher que, durante 25 anos, foi a bambambam lá do Laboratório de Realidade Virtual do Johnson Space Station, de treinamento de astronauta. Então, ela sabe tudo da parte do software, da realidade virtual, realidade aumentada, e ela tem a Estação Espacial Internacional inteira dentro do notebook. Então, eu acabei de mostrar as minhas coisas, e ela falou, agora é que deixa eu te mostrar. E tal, 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 tal. Enfim, não vou entrar em detalhes, mas eu só fiz assim, né? Incrível. Incrível. E olha que eu conheço um pouco dessas coisas, mas eu fiquei impressionada. E eu vi que ela é como eu, ela gosta muito disso e tal. E foi uma coisa bem bacana. Mas ela disse assim, é, Simone, só que é o seguinte, esse aqui é o treinamento e tal, agora não dispensa botar a turma dentro da piscina lá, né? Que tem aquela grande piscina que eles colocam, tipo, escuba daiva, assim, para ficar lá. Vocês já viram como é que é? Eles ficam boiando, boiando não, né? Na água, com aquela sensação de gravidade baixa, e lá eles ficam trabalhando. Então, aquilo não é que substitui, mas ele apoia. Então, a desvantagem é que não é real. Não se sente ainda o peso das coisas, algumas forças, enfim. Mas os custos, é muito mais barato, você consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Várias pessoas no mundo todo podem estar trabalhando com aquele motor, naquele momento, e acaba sendo bastante rico. Bom, o que eu já mostrei a parte de pesquisa? Eu não tenho fotos e muitas coisas, das coisas que eu vi, das coisas que eu aprendi, mas o que é de internet, o que está na internet, eu posso colocar aí. Então, isso aí, como eu falei para vocês, é aquela grande piscina que eles fazem, os astronautas fazem o treinamento, eles estão fora da piscina. Quando eles visualizam, eles podem ver um detalhamento, flechas mostrando o que é cada, o que é, digamos, essas informações. Tipo aqueles filmes, assim, Homem de Ferro, que você está olhando para frente, e você vê várias telas de informação, aquilo é realidade aumentada, porque você continua vendo, só que aqui do teu lado tem uma folha, um plano, um texto explicando. Enfim, então, isso aqui é semelhante. Aqui um exemplo, eles têm utilizado bastante o óculos HoloLens. HoloLens é da Microsoft, é um óculos... Agora, acho que foi lançado essa semana o HoloLens 2. É um óculos que você continua, como eu falei, enxergando tudo igual, enxergando as pessoas, não corre o risco de você levar um tombo, fazer um fiasco. Realidade virtual, gente, dá cada mico, não é? Alguém de vocês já passou mico com mãe, avó, tia, vocês mesmos, num shopping, assim, com realidade virtual? Já? Tipo, caindo, gritando, cai da cadeira, porque a realidade virtual te deixa lá, se some do ambiente. Esse não. Você continua enxergando todo mundo e, aí, quando você olha para um determinado ponto, vai vir informação. Digamos que eu olho para esse quadro, esse quadro aqui é muito liso, é bem ruim de fazer. Olho para o ar-condicionado, eu já vou receber as informações de uma chave de fenda, apontando aonde que abre, onde que fecha. Aí, ele abre, eu o enxergo todo por dentro, que nem eu fiz com o motor da WEG ali. Aí, eu disse, peraí, como é que eu estou olhando lá dentro? Na verdade, é uma imagem que é jogada ali e você começa a vê-lo por dentro e, aí, vem uma chave de fenda voadora e começa a mostrar como abre, como fecha. Então, é isso que ele vê. E não só uma coisa pronta. Pode ser alguém que está aqui, numa missão de controle, falando para ele. Olha, aí o cara, olha aqui, nesse ponto, aí ele risca e tal. Então, pode ser com uma ajuda de alguém online e é isso que ele está visualizando. Nemo, fica na Flórida, não sei se vocês já ouviram falar, nas Extreme Environment Missions Operations. Parece o nome do peixinho, mas não é. É um ambiente que eles levam os astronautas para treinar debaixo d'água mesmo. Gente, é punk. É um treinamento punk. E lá, essa empresa com quem eu tenho... Tem uma empresa, ela que se chama Aex Aerospace, e eles fazem, eles têm contratos com a NASA de realidade aumentada para treinamento de astronautas. Foi assim. E ele assistiu a minha palestra e depois a gente fez alguns projetos, enfim. E eles lá, nesse ambiente aí. Só que, como eu falei, eu só trouxe aqui foto que realmente está na internet. Então, não dá para visualizar muito. Mas como é que é feito? Existe um ambiente lá embaixo, também, tipo um submarino, mas é um escritório, laboratório. É um laboratório. E lá tem, por exemplo, um médico. Mas aí, se alguns dos mergulhadores, astronautas, precisam fazer alguma coisa, não é assim, opa, vamos subir. Não. Vai levar, eu acho que dois... Ela me falou. Vai levar um tempão. Então, não é assim, ah, espera aí, vou. Tem que se preparar, tem que parar no estágio e isso e aquilo. Então, aí, um médico em Houston fica olhando o paciente. O médico que está na Flórida coloca o óculos. Isso eu tive possibilidade, eu cheguei a ver. E aí, o médico lá vai apontando, faz isso aqui, faz isso aqui, tal, tal, tal. E o médico de lá de baixo fica visualizando. E não está sozinho. Tem alguém lá, digamos, em Houston, apoiando. Então, acho que uma das últimas coisas que eu vou estar apontando para vocês é essa ideia. Essa empresa, na Ex Aerospace, tem um programa que é de fazer várias atividades lá, enfim. E eu recebi uma tarefa que eu achei muito legal. Quatro bolsas com tudo pago, uma semana, no Kennedy Space Center, com hotel, alimentação e toda aquela parafernália lá de treino igual um astronauta, simuladores e um monte de coisa. Cinco dias, assim, cheio de coisa para fazer. E aí eu falei, poxa, que legal. Consegui uma bolsa para a nossa universidade e as outras bolsas necessariamente precisariam ser para alguém da Europa. Eu falei, tranquilo, porque eu tenho ido para a Europa também com essa questão de pesquisa e tal. Cadê a menina da engenharia civil? Não está mais aí. Ah, está, está ali. Aí eu acabei procurando, assim, então vou tentar não pegar só piloto de avião. Aliás, não peguei nenhum piloto de avião. Aí veio um estudante de engenharia civil. Deixa eu ver qual era a engenharia civil. Suécia. Porque eu pensei, a Suécia é muito forte na construção de aviões, de foguetes caça, de avião caça. E daí lá é a Universidade Aeroespacial Linköping, não é difícil de falar. Então veio um estudante. Mas, na verdade, engenharia civil. Essa da engenharia aeroespacial e astro... Era da Itália, de uma universidade bem renomada em Roma. La Sapienza. Depois também estudante da Áustria. Fechou, não é? Estudante da Áustria. E aí, gente, como é que seleciona? Eu pensei, nossa, o dia da seleção final mesmo, eu respirei fundo, olhei aquela turma, assim, como se fossem meus filhos, sabe? Porque eu pensei, meu Deus, que responsabilidade. Isso vai... Não é que vai mudar a vida, mas vai mudar, né? A pessoa volta com uma coisa no currículo, com uma experiência. É uma coisa realmente fantástica. E, olha, aí um dos critérios que eu tive, sabe o que foi? Cadê os professores? Estão aí ouvindo, né? Que participe... Via se alguém participava de feira de ciências. Ah, fulano, quando tinha 14 anos, ganhou o prêmio do melhor, não sei o quê. Opa! Gente, a gente leva a sério isso. Vocês podem achar que é a encheção de linguiça? A gente leva a sério. Com 14, com 15, com 18, não sei. Se destacou. Outro. Monitor do professor de matemática aos 17 anos. Ou de qualquer área. Eu falei matemática, assim, aleatoriamente. Isso fez a diferença. Mostra que é uma pessoa que vai atrás. Não está só esperando. Ela busca. Não é só conhecimento. Está se virando. E ela está entendendo que, pelo estudo, ela consegue se virar. E, lógico, teve outras coisas. Infelizmente, no Brasil, teve uma universidade lá que eu cheguei a aplicar. Gente, o inglês, na hora do inglês, ninguém. O pessoal foi indo. Foi preparado uma hora que chegou do inglês. Então, um conselho, gente. Estude o inglês. É muito importante. Talvez há 20 anos não fosse. Mas, hoje, você vai entrar em uma empresa. Agora tem uma reunião lá com a Suécia. Ok. Eu já fiz reunião estando na Suécia, dentro de um trem. O trem andando. Fazendo com o Skype. O pessoal aqui, da Força Aérea Brasileira. Tudo vendo um projeto. Assim, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Porque, hoje, é assim. Então, a gente precisa saber falar inglês. Tudo bem que, na hora que eu ia falar, o trem parou. Eu tinha que descer da estação. Aí, eu continuei falando, segurando as malas. E, daqui a pouco, foi embora o trem. Ai, o Wi-Fi foi junto. Pronto. Fiquei sem. Mas, logo, no canto, eu já consegui pegar o Wi-Fi e já voltou. Então, aqui as fotos, gente, do grupo. Especialmente, esse foi um grupo feminino. Mulheres, cadê de vocês? Somos poucas, não é? Nas engenharias, nas STEM áreas. Science, tecnologia, matemáticas, engineering. Somos poucas. Aí, resolveram dar bolsas, várias, para o grupo mulheres. Está acontecendo muito. E, por coincidência, esse ano, me meti em três projetos, assim, voluntários. Apoiando as mulheres, aproveitem, gente. Está tendo isso. Eu nunca vi como está tendo bastante isso. Então, finalizando aqui, dá para ver a alegria do pessoal aqui. Nesse dia aqui, todo mundo voou. Foi bem legal. Ninguém nunca tinha pilotado. E, nesse dia, elas tiveram aula com o instrutor. Lógico, elas estavam com o instrutor do lado. E pilotaram. Por isso, a gente está tudo de uniforme de piloto ali. E foi bem legal. Então, gente, para estar finalizando agora, é importante a gente fazer as coisas que a gente gosta. Eu acabei indo um pouco, meio o negócio com piloto de avião. Eu já tinha minha carteira de piloto de avião há muito tempo. Fiquei um tempo sem voar. E aí vem uma filha, depois vem outra filha, daí vem o doutorado. Enfim, tem épocas que a gente vai dando prioridade para uma coisa, prioridade para outra. Mas o importante é que... Daí depois eu disse, não, eu vou voltar. Dei uma trabalheira. A imagem até não coloquei ali, porque... Enfim, esqueci. Seria mais uma rodelinha amarela. Em resumo, cada rodelinha amarela... Não é rodelinha. Vamos chamar isso de flechinhas. Essas, sei lá, essas flechinhas aí, que cada uma delas... É porque eu tomei alguma atitude. Eu peguei... Vamos lá. Arregacei a manga e fiz alguma atividade. Então, é isso que eu acho que vocês podem fazer. Vocês são super jovens. Daqui a pouco vão querer fazer isso, aquilo, aquilo outro. E vão estar vendo que, no fim, é o que vai estar levando vocês a fazer essas diferenças. Tá, pessoal? Então, era isso que eu queria passar hoje para vocês. Falar assim como que foi comigo. E que eu tenho certeza que vocês fazendo o que vocês... Não é só fazer o que gosta, mas tentar um equilíbrio entre aquilo que nos dá sustento e aquilo que gosta. Mas fazer com vontade. Mesmo que alguém diga assim, nossa, pensem eu estudando realidade aumentada em uma época em que ninguém sabia o que era. Era a mesma coisa da época do comércio eletrônico, quando ainda não tinha chegado à internet. As pessoas dizendo, nossa, que coisa mais sem nada. Então, a ideia era passar um pouco dessa experiência. E espero que vocês tenham gostado. Obrigada. 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 Obrigada.